Eu tô passando aqui no começo do vídeo rapidinho Pra poder avisar que Tem um pequeno problema com o meu gravador Como vocês podem estar sabendo, né Que eu tô passando vários vídeos sem Voz, só com música de fundo Por quê? Porque o gravador não queria Gravar o áudio em si Tipo, tava um vídeo mudo Aí tá, eu tinha pensado que eu tinha Resolvido coisa e tal E gravei dois vídeos com a Duda 2 Aí quando a gente foi editar coisa e tal Eu percebi que tava sem áudio ainda Eu pensei que tinha resolvido Porém, aí eu notei tipo assim Quando a gente começa a gravar, aparece uma mensagem Escrito, erro, 600, sei lá o que O microfone está em outro uso E papapá, papapá Ou seja, galera, vai tá Eu vou tentar encontrar outro gravador Tá Se eu não conseguir resolver esse problema E se alguém souber como resolver esse problema Manda aí nos comentários, beleza? Que eu vou tá olhando E então, é isso, vamos pro vídeo Tá Tchau 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 Tchau